Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra você como subir arquivos pelo gerenciador de arquivos da hospedagem na Dialhost. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreva no canal pra tapar nossos tutoriais. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o tutorial aí na descrição, que eu ensino como fazer esse acesso ao gerenciador de arquivos. E já no gerenciador de arquivos é aqui que nós vamos estar subindo os nossos arquivos para colocar no nosso site. Pra fazer esse procedimento é bem simples. Já no gerenciador de arquivos a primeira coisa que a gente precisa fazer é estar acessando a pasta do nosso site. No meu caso, o meu site é o domínio principal da hospedagem, então eu vou acessar aqui na pasta public__html. Então eu vou dar dois cliques pra acessar. Então aqui eu já estou na pasta do meu site. Aqui tem um arquivo de index.html que é padrão. Eu vou apenas excluir aqui pra não ter nenhum problema. Então já dentro da página eu vou ter que subir os meus arquivos. Pra fazer isso, o que nós vamos ter que fazer é pegar os nossos arquivos. Então eu peguei todos os arquivos do meu site, todos os arquivos que eu quero subir. Como são vários arquivos em html e diversas sub-pastas, então na página principal tem diversos arquivos em html, tem uma pasta e dentro dela tem diversas pastas, eu vou ter que compactar esses arquivos. Então o que eu vou fazer é vir e tacar todos os arquivos numa única pasta. Então eu já deixei aqui a pasta site e todos os meus arquivos do site estão dentro dessa pasta. Então você vai fazer isso e colocar todos os arquivos dentro de uma única pasta. Após fazer isso, vamos pegar essa pasta, clicar em cima dela, botar com o botão direito e clicar add to archive. Então eu uso o programa do WinRAR, acredito que você também, porque é um dos programas mais usados aí em todos os computadores. Então com o WinRAR instalado, nós vamos clicar add to archive. Após fazer isso, nós vamos ter que compactar esse arquivo com todos os arquivos que eu quero subir para minha hospedagem. Então para isso, eu simplesmente vou vir aqui no primeiro, archive name, nós vamos colocar o nome do nosso arquivo. Eu vou deixar apenas como site mesmo. E após fazer isso, ele vai pedir o archive format, então o formato do arquivo. Por padrão ele vem hard, porém eu preciso que seja em zip para minha hospedagem conseguir descompactar. Então eu vou colocar o valor como zip e após fazer isso, eu vou clicar em ok. Então o que a gente acabou de fazer, foi pegar todos os arquivos que eu desejo subir na minha hospedagem e colocar apenas em um arquivo zip. Isso é porque a hospedagem não consegue subir pastas e subpastas. Então a gente precisa compactar num arquivo zip. Caso você deseje subir apenas um arquivo ou deseje subir um pdf, algum arquivo único, que é um só, você não precisa fazer esse passo. Lembrando que esses arquivos são apenas de exemplo, você vai subir do seu lado os arquivos que você tem. Então após fazer isso, vamos voltar no cpanion. E já dentro do cpanion, nós vamos vir no menu superior e clicar no botão carregar. Após fazer isso, nós vamos estar na opção de subir os arquivos. Então o que a gente vai fazer é clicar no botão selecionar arquivo. Vamos ir na pasta onde a gente colocou esse arquivo compactado. No meu caso é a pasta área de trabalho, no caso o desktop. E nós vamos vir aqui na opção desse arquivo que a gente comprimiu num ponto zip, clicar em cima dele e clicar no botão abrir. E agora ele começa a fazer o upload, então basta guardar. E quando eu guardar ele vai ficar aqui com a informação de 100%. Então o meu arquivo site.zip já foi subido, então ele já foi feito upload na hospedagem. Posso clicar em voltar e agora mostra o meu arquivo site.zip. Então o arquivo agora ele já foi subido na hospedagem, já foi feito upload. Então o que a gente precisa fazer é estar extraindo ele. Para extrair ele, basta clicar em cima desse arquivo, vir no menu, no penúltimo botão e clicar no botão extrair. Ele vai perguntar em qual pasta a gente deseja extrair, a gente deixa como está mesmo e clicar no botão extract fails. Então basta guardar, agora ele vai extrair, vai dar uma lista de todos os arquivos que foram extraídos. Nós clicamos em close e agora ele criou uma nova pasta chamada site. E nessa pasta está todos os meus arquivos. Então o que eu preciso fazer é pegar essa pasta site, os arquivos que estão dentro dessa pasta e jogar ele para a pasta de public.html. Então o que eu vou fazer é simplesmente selecionar todos os arquivos. Então após selecionar todos os arquivos, eu vou vir novamente no botão e vou clicar aqui no menu mover. Após fazer isso ele vai mostrar quais são os arquivos que estão selecionados e ele vai mostrar qual é o caminho atual desses arquivos. Então ele está na home, na barra public.html, barra site. E o que eu quero fazer é simplesmente deixar apenas na public.html. Então basta você chegar, apagar o barra site e deixar apenas barra public.html e por fim clicar no botão move files. Prontinho, se agora a gente voltar para public.html já estão todos os arquivos que eu subi. Se eu quiser eu posso selecionar o meu arquivo site, a pasta site e o arquivo site.zip e estar deletando eles para não ocupar espaço na minha hospedagem. Então prontinho, após fazer isso já conseguimos subir os arquivos que estavam no seu computador para a sua hospedagem e você conseguiu jogar no seu site para que ele funcione. Então agora ao acessar o seu domínio da public.html, ou seja, o domínio principal da sua hospedagem, o site já vai estar sendo exibido corretamente. Então é isso, se você gostou desse vídeo deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho